Tiago, os meus vendedores estão demorando muito tempo para começar a ficar batendo meta ou tipo, eu contrato a pessoa, às vezes fica seis meses, o cara não fecha a venda, eu tenho que desligar. Como é que eu faço para ter um bom treinamento de vendas? Se você está precisando de um bom treinamento de vendas, esse vídeo é para você. Então, treinamento de vendas, cara, faz total diferença. Você já viu algum time de futebol que ganha torneio sem fazer treinamento antes? Cara, o dia do jogo, o dia da negociação é dia de dar show, mas na verdade o torneio não é ganho ali, ele é ganho lá atrás, na capacitação. E outra, investir em treinamento de vendas do teu time, do teu gestor, faz total diferença em quanto tempo leva para um vendedor estar produtivo, fechando o negócio, ou gastar muita energia nesse onboarding. E isso faz total diferença para você conseguir bater meta e criar a máquina de vendas, a máquina de crescimento. O que eu te aconselho? Como é que eu estruturo os treinamentos de vendas dos meus clientes? E eu falo isso bastante no meu bootcamp. Se você ainda não foi, dá uma olhada aí no site, está sempre um bootcamp próximo de você. Não perde essa oportunidade, porque é um dia inteiro de imersão comigo. Entre outras coisas, eu vou falar sobre como capacitar melhor um time de vendas. Primeira coisa que você precisa ensinar para o teu vendedor é sobre o negócio do teu cliente. O que é a operação dos caras que você atende? Pô, é uma solução de marketing, é uma solução de vendas? Qual é o grande desafio? O que acontece ali? Ele tem que entender a rotina real do teu cliente, o dia a dia, os desafios, e tudo que o teu cliente passa para conseguir ser bem sucedido. Então assim, como a gente está falando de vendas consultivas, de vendas de solução, é fundamental que ele seja capaz de entender o negócio, diagnosticar o problema e apresentar um caminho de solução. Então você precisa apresentar case de cliente, levar ele em clientes reais, fazer com que ele entenda o que motiva um cliente a comprar, quais são os maiores desafios. Então assim, esse primeiro bloco eu chamo de negócio, e a gente vai estudar o desafio na ponta do cliente para conseguir ter empatia e diagnosticar esse cara. Segundo item de capacitação, você precisa entender do negócio da empresa. O que é o produto? O que esse produto faz? O que o serviço faz? Que valor ele entrega? Que problema ele resolve? Como é que funciona? Eu gosto muito que algumas empresas que vendem software, eles fazem com que nessa etapa o vendedor faça uma implantação completa do produto, e aí ele vai entender como manuseia, como navega. Eu sei que dependendo do teu mercado, você vai ter uma figura do arquiteto ali que apoia na demonstração, mas o teu vendedor tem que ser capaz de entender minimamente qual o problema que o produto resolve, como é que esse produto funciona e qual a diferença que esse produto faz. Terceiro item, treinamento em vendas, processo de vendas. O que é uma venda consultiva? O que é um diagnóstico? O que é ganho de autoridade? O que é obtenção de compromisso? Quais são esses diferentes itens necessários que o teu vendedor precisa dominar para ser um vendedor consultivo eficiente? Eu tenho uma série de treinamentos, uma série de vídeos aqui no canal. Se você navegar, você vai ver que tem muita coisa útil para o teu time de vendas. E inclusive, lá na nossa academia, growthmachine.com.br, tem toda hora um curso novo que o teu vendedor pode fazer para ser um especialista em vendas. Ensinei vendas? O cara já virou um especialista? Agora a gente vai para o processo da empresa. Qual é o teu processo de vendas? Quais são as etapas do funil? O que ele tem que fazer em cada uma das etapas? Quais são as ferramentas? Você vai ensinar ele a operar em vendas. Como é que eu uso CRM? Como é que eu uso e-mail? Onde é que estão os nossos documentos? Onde é que estão os nossos templates? Ele vai se habituar com a operação. Isso é muito, muito, muito importante, porque isso faz a diferença entre ele ser produtivo e ele não ser produtivo. Último e tão importante, talvez o mais importante de todos, prática. Eu posso te dar 100 anos de teoria, mas nada supera a prática. Então ele tem que executar. Muita empresa trabalha o conceito de sombra, que ele fica ali colado com um vendedor mais experiente, observando ele na primeira semana. A segunda ele executa e alguém acompanha ele. Exercício prático é fundamental. É ali que você vai ver se o teu treinamento está bom ou está ruim. O que eu te aconselho? Todo momento pegando feedback e retroalimentando, sabendo se está funcionando, se não está, o que você tem que otimizar. Nos Estados Unidos e algumas empresas de SaaS no Brasil já começaram a ter essa figura que a gente chama de Sales Trainer. É um gestor responsável em acompanhar esse time novo e fazer com que o tempo de run-up dele seja um pouco menor. Quanto mais rápido o teu vendedor ficar full meta, mais dinheiro ele tem capacidade de gerar e menos custa para a tua operação. Foi útil para você. Tem um gestor, um empreendedor que não está fazendo isso ainda, marca ele aqui no canal, comenta ele aqui embaixo se você está no LinkedIn, se você está no YouTube, manda esse link para ele para o WhatsApp. Gostou do conteúdo? Deixa sua curtida. Ficou com alguma dúvida? Comenta e vem comigo.